Música Governo federal revoga normas que facilitavam acesso a armas e munições. Medidas suspende novos registros e clubes de tiro e restringe tamanho do arsenal permitido a civis. O advogado Ezequiel Souza explica o que muda. Em 2 de janeiro de 2023, entrou em vigor o decreto nº 11.366 que altera a política de controle de armas no Brasil. O novo decreto presidencial revoga uma série de normas do governo anterior que facilitavam e ampliavam o acesso às armas e munições. Em linhas gerais, o decreto reduz os limites para a compra de armas e munições. Com isso, cada pessoa poderá adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido. O decreto também suspende a concessão de registros para que abram novos clubes e escolas de tiro. O decreto também suspende a concessão de novos registros para colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. E também cria um grupo de trabalho para propor uma nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. O texto define ainda que o interessado deverá apresentar comprovação de efetiva necessidade para comprar uma arma, indo de encontro com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O decreto também prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias. Ao mesmo tempo, até que a nova regulamentação seja publicada, o decreto prorroga a validade dos registros vencidos. E ainda, a medida revoga a expansão do limite de armas de uso permitido estabelecida em junho de 2019. Pela regra anterior, os limites eram de 5 armas para colecionadores, 15 para caçadores e 30 para atiradores. O novo limite é de 3 armas por CAC, seja colecionador, caçador ou atirador. O primeiro limite é de 2 armas por CAC. O primeiro limite é de 4 ambit, aware como um efetiva de segurança e 30 para atirador. O primeiro limite é de 6 armas de ferramentas. O primeiro limite é de embarique de segurança e 2 armas de segurança. Os limites de segurança são celso das armas petrol. E o terceiro vale a mesma coisa.